O que é urocultura? Urocultura é um dos exames, ou cultura de urina, né? É um dos exames que é padrão ouro no diagnóstico laboratorial das infecções do trato urogenital, ou do trato urinário, tá? Então, é o exame de urina indicado pra verificar se você tem uma infecção urinária. Resumindo, tá? Basicamente é isso. Então, existem outros tipos de exames. Eu consigo verificar, por exemplo, no exame de urina de rotina, se eu tenho uma infecção? Você tem indícios, tá? Mas eu não consigo identificar qual é a bactéria, eu não consigo fazer um teste de sensibilidade antimicrobiana pra saber o tipo de antibiótico pra tratar o paciente. Então, o padrão ouro, o indicado em si, seja pra bactérias ou alguns outros tipos de micro-organismos, é o exame de urocultura ou cultura de urina. Também tem esse nome. E aí, o que você tem que fazer? Basicamente, seguir rigorosamente as instruções que são definidas pelo laboratório. A coleta, normalmente, nesse caso, é feita no próprio laboratório, porque o tempo de processamento tem que ser com menos de duas horas. A amostra não pode ficar lá muito tempo, porque as próprias bactérias que podem vir por contaminação ou alguma coisa do tipo, elas podem alterar parâmetros laboratoriais, tá? Então, seguir rigorosamente as instruções, porque em alguns laboratórios, alguns resultados dentro das pesquisas científicas mostram que as taxas ultrapassam 41%. Então, em muitos casos que são processadas essas amostras aqui por urocultura, a gente acaba encontrando amostras da própria microbiota nativa ou indígena daquele indivíduo, e não, em si, bactérias que são patológicas que estão causando aquela doença ou patogênicas que estão causando aquela doença no paciente, tá bom? Então, Obrigado. 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 Obrigado.